E é assim que você calcula quanto vai gastar com o transporte em seus serviços. Para calcular, vamos fazer da seguinte forma. Pegue o valor do litro do combustível e dividimos esse valor pela média de quilômetros que o carro faz. Agora, vamos multiplicar esse valor pela quantidade de quilômetros que vamos rodar, ida e volta. Agora, soma mais os valores de pedágio e estacionamento. E para finalizar, você multiplica pela quantidade de dias trabalhados. Agora, se você não quer ter todo esse trabalho, você pode usar a minha planilha de precificação de serviço, que além de calcular os custos com o transporte, você também vai poder calcular os seus custos fixos, variáveis, a sua diária, calcular materiais utilizados e definir quanto de margem de lucro você quer ganhar no seu serviço.